O que é a moto? Valeu doutor tranquilo? Melhor agora com sua presença, que desejo? Era tu que eu tinha trago uma moto esses dias tu foi? Não, eu acho que não, doutor Ah, eu estava aqui no dia que você trouxe a moto Eu perguntei se cabia dois, você falou que cabia um monte Exatamente Deixa eu perguntar se consegue dar uma turbinada nessa moto não? Vou dar uma olhada aí pra você Vente o toido nela aí mano Mano, eu quero que ela fique com a cor prata, tá ligado? Deixar ela com a cor pratinha, mano. Mas deixa ela no talo aí, tá ligado? Cromada. Falar que essa moto chega a 480, é o quê? Cromada que você quer? É, não, cromada não. Só deixa ela cinzinha aí, tá bom, tá bom assim, ó. Tá de buena. Deixa ela no talo aí. Começando mais o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É o seguinte, é hoje, mano. Hoje, mano, a parada é o seguinte, velho. Eu tinha deixado o 7C4 com os caras. Você acredita que ele errou a 7 e seguida de novo, cara? De novo, de novo, mano. O que eu vou fazer, cara? Eu vou ter que botar esses caras pra roubar caixinha, tá ligado, velho? Vai ter que ser caixinha primeiro pra eles testar como é que planta a C4 lá. Pra depois evoluir, tá ligado? Que eles são muito mula, velho. Enquanto isso, eu vou equipar essa moto pra ela ficar no grau, velho. É o quê? Botei o motor no talo, freio. É, isso aí. Na emissão. Aí. Só não dá pra mexer em suspensão, né? Ela quer... Não, senão você vai deixar ela arrastando no chão, pô. Quer adicionar mais alguma coisa? Não, é isso aí mesmo. É só isso mesmo. É, tá dando uns 30 mil, do cara. Tá isso aí mesmo, meu irmão. Vambora, vambora. Deixa eu pegar aqui a paradinha. Parada, mano. Como é que você... Você queimou mais 7 fusível, velho. 7 fusível, cara. Mano, a gente vai ter que treinar... Tem que treinar no caixinha, mano. Porque isso aí deu prejuízo do caralho, velho. Foi 12, irmão. 12, velho. 12 é osso, tio. Aí depois de base o valor. Mano, é porque o bagulho é difícil, mano. Não, eu sei que é, tá ligado? Eu sei que é difícil, mas... 12 é o cara que eu tô tomando a bordada da polícia. O cara a bordada, né? Para qualquer um, né, mano? Não tem nada pra fazer essas porras, né, velho? Esse cara lá que acabou de abordar, acabou de cair aqui na praça, que bateu. Já já ele vem abordar nós, velho. Então faz o seguinte, vai lá na praça lá. Fica lá na praça lá. Pega a moto aí, vai lá, vai lá. Eu vou ver se esforça aí pra abordar eu, que não tem nada. Aponta a arma aí arrombada. Vai lá, aponta aí. É, vem na minha direção aí, vem. É isso, é isso que eu quero, vem, vem. Olha, pá. Tranquilinho. É, tá aqui, ó, ele vinha lá, ele vinha. Cidadão. É isso aí, ó. Vai falar, senhor. Se eu ficar observando a ação dos outros. E o que que tem isso? Não entendi não, senhor. Pode não? É porque você pode ser parceiro. Ué, como assim, doutor? Do nada, é isso? Essa foi boa, alguém entendeu essa? Ué, tu pode ser parceiro do cara. Cara, é cada merda que eu ouço, ó. Deixa ele pra trás mesmo, esse palhaço aí. Cara, se vocês ouvissem o que eu ouvi agora, olha lá. Qual foi? O policial civil, ele tá na parte de trás onde que prende as pessoas, cara. Ele veio aqui. Ele veio aqui tirar a sarro porque eu tava de binóculo olhando o cara sendo abordado. Ele falou que eu poderia ser parceiro do cara. Olha as ideias. Caralho, é cada um, mano. Meu Deus do céu, mano. Cuidado aí, mano. Que se você viu aí, tá parado em qualquer um, mano. Eu vou pegar as paradas de tu aí, de vocês. Que a gente vai organizar essa parada direito. E que vocês já estão dando é prejuízo, velho. Porra, todo C4 é um milhão, porra. Quase, porra. Brincadeira, mas a grana do caralho. Caralho, um milhão? Cadê, cadê? Nossa, paradinha. Guys, é o seguinte. Eu vou dar um cortezinho. Que a gente vai fazer a parada de outro jeito, mano. Tem que planejar outro jeito. Já volto. Cara, uma coisa aqui pra me tirar uma dúvida com você. Que você roubou a lojinha, você falou ontem, não foi? Foi, os mano roubou mesmo. Tá difícil de roubar, tipo... Pra acertar os códigos lá. Tá muito, muito difícil. Mano, o moleque não errou, não, cachorro. Não erra, não, né? Ninguém reclamou, não, tá ligado? É a mesma coisa que você roubar ali no caixa eletrônico, não é? É a mesma fita, pô. A princípio, tá a mesma fita, tá ligado? Tô descontinhando de um cara aí que tá estranho do meu lado. O cara conseguiu perder 12 C4, irmão. Você acha que é normal? Tá maluco. Ele perdeu 12 como? Explodindo nele mesmo? Ah, ele tentando lá, tá ligado? Errava toda hora os códigos de ativar C4. Não, não, pô. Perdeu 12, mano. É que eu tô fazendo um teste com o cara, tá ligado? Esquece esse mano, pô. É, eu tô fazendo um teste com esse cara. Eu tô achando que esse cara aí, sabe o que é? Tipo assim, eu botei um teste pra quê, mano? Pra me saber se o cara não é polícia. O que eu ia fazer? Uma lojinha no tiro, tá ligado? Lógico. Saiu vivo, tá de boco. Vou contratar pra fazer uns negócios aí. Mas aí o cara dá 10 de errar 12, irmão. Tá meio estranho isso aí, tá ligado? 12 é muito, pô. A não sei o quê, tá ligado? Pode ser se ele tem uma mente muito ruim numa certa parada. Só que, mano... Ah, mas 12, mano. Mano, não existe não. Na real, 12 não existe. Cara, eu já vi essa parada, mano. No máximo 12 ou 3, velho. É, exatamente. É isso que eu ia falar agora. Duas ou três, tipo, um... 12 não dá não, velho. Ele pode até errar. Agora 12, filho. Ele tá botando no seu porco, essa cachorra. É, eu vou... Que ele tá querendo o teu BO. Foi 120 mil embora ali, eles brincando então, né? Exatamente, filho. Depois ele vai pagar essa porca, acho que eu vou ficar no prejuízo. Ele te quebrou com 120 mil, filho. Então faz o seguinte. Mais tarde eu volto aí pra pegar essa C4 aí, mano. Mais ou menos que hora? Então, mano. Eu não posso falar porque eu tô dependendo do cara. Se eu falar pra tu vir em tal hora e o cara não tiver, tu vai vir à toa, entendeu? Demorou, demorou. Mas faz assim, pô. Nós tá com o teu número, tá ligado? De boa, de boa. Ou se tu tiver, por exemplo... Tá, tem no grupo aí. O cara sabe o grupo aí. Exatamente, é o grupo também. Deixa eu ver aqui, guys. É o seguinte, mano. Você tá vendo, mano? É muito estranho, tá ligado? Esse cara ter errado a tanta C4, velho. Eu tô desconfiando desse arrombado, mano. Eu tô achando que ele não tá querendo fazer as paradas no tiro. Eu vou fazer um teste hoje. Esse vídeo, ele não sabe que eu falei isso. Porque ele gosta de ver os vídeozinhos que eu sei. Mano, esse banheirinho tá bonito, hein, tio? O que eu vou fazer hoje, mano? Eu vou fazer... Vou fazer um teste nos caixinhas. Tá dando muito dinheiro caixinha hoje, mano. Muito, muito dinheiro, velho. Então... Ué, o que é isso aqui? Nossa, agora é o que eu lembrei, mano. Tem coisa pra caralho aqui, tio. Nossa. Ué? Tinha 20? Estranho isso aqui, mano. Isso aqui é do cara? É meu? Ih, cara. Eu tô achando estranho. O cara tá usando minhas paradas, tio? Ih, cara. Eu nem sabia, mano. Essa T79 aqui agora é minha. Vou fazer um dinheiro do caralho com isso aqui, tio. Então vambora. Vamos pra rua aí que eu vou vender esses negócios com essa moto aí que é muito rápida, tá ligado? E eu quero nem saber. Isso deve estar dando dinheiro do caralho também, velho. Vambora, vambora. Agora sim, irmão. Agora eu quero ver pegar na fuga, tio. 330 por hora, irmão, na moto, velho. 330. 340 quase, velho. Que isso, mano. Eu quero ver só quanto que vai dar essa daqui, mano. Porque alteraram o valor das paradas. Eu quero ver se essas substâncias aqui estão dando um dinheirinho bom, mas aí tá botando lá dentro do... Daquele negócio lá, cara. É mó ruim pra fugir dali, velho. Tomara que não apita a polícia. Olha só a coisa que eu vou ter que fazer, velho. Tem que virar direito aqui, ó. E freio é bom. O freio também é bom da moto, hein. Eu vou cair! Eita que pariu. Vai pra casa do caralho, doidão. Olha essa pedra desgramada. Ainda bem que eu dei uma freada, velho. Nossa senhora, velho. Ai. Cadê minha moto, mano? Nossa, olha onde que ela foi parar, velho. Nossa senhora, doido. Ai. Nossa. Será que eu consigo empurrar ela com o pé? Vou empurrar ela com o pé aqui. Calma aí. Ai. Sai, 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 sai. Para, para. Ai, 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 ai. Empurrei ela com o pézinho aqui. Vou levantar ela. Ai. Nossa senhora. Danificou? Caralho, nem danificou a moto pra vocês verem, mano. Olha isso, cara. A moto tá de boa, tio. Caralho, mas ainda bem que eu dei uma freada. Ela tem um freio muito bom, velho. Não tem como. Onde que é pra vender isso? Ah, lá dentro. Que susto. Quebrou mais ali do que quando caiu, mano. Com a parada. Aqui, ó. Vamos ver aqui quanto que vai dar, hein. Vamos lá. Tem que dar um dinheiro em bom, tá ligado? Ah, tem polícia aí, tá ligado? Sai, pô. Levanta, caralho. Ué? Levanta, trouxa. Cadê? Ali, 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 ali. Ah, não apita não. De primeira, mano. Na moral, primeira não tem como não, tá ligado, tio? Ah, olha lá, mano. Ah, não, tio. De primeira, cara. Meu Deus, doidão. De primeira não, tio. Já apitou pra polícia. Já vai vir atrás de mim. Meu Deus do céu, cara. Vambora, vambora. Vai, 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 vai. Quanto? Quanto dinheiro? Não saber, não. 13 mil. 13 mil, irmão. Nossa senhora, velho. É hoje que eu pago a dívida. Puta, que pariu. Já tem mais, já tem mais pra entregar, mano. Vai, vem polícia de frente aqui, quer ver, ó. E nós vai dar fuga, tá ligado? Nós vai dar fuga. E nós é sinistro. Ó, 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 ó. Ó, já vai vir polícia aqui, ó. Vem, coxa. Vem, coxa. Vem que nós te pegamos, vem. Não vem mais, não. Pega nunca, nós, cara. Pega nunca. Que isso, cara? Apitou de novo, mano. Ah, não, velho. Aí eu vou ser pego. Eu tô dentro da cidade, mano. Eu achei que não ia apitar, cara. Eu nem consertei a moto. Vai, vai, caralho. Some, some. Nossa, eu achei que nem ia apitar, velho. Vai, vai, vaza, 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 vaza. Vai, vaza. Não vi, não vi polícia, não vi polícia. Safe, safe, safe. Vambora. Mete o pé, tio. Vamos direto pra mecânica lá que eu tenho que consertar isso aqui. Eu tenho que consertar, mano. Não na fuga. Olha isso, como é que tá minha moto? Mano, tá dando muita grana, tio. É, muita grana, velho, que eu tô ganhando, mano. Eu vou vender essas paradas a tudo, tio. Diz o cara que deu meio milhão aquela lojinha, mano. Que tá dando meio milhão, velho. Nossa, a gente vai fazer muita grana hoje. Deixa eu consertar essa moto aqui. Se der mais alguma coisa, eu volto com vocês, demorou? Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu perguntar, é... Tem uma queda com essa moto aí. Eu acho que ela deu um probleminha aí. Consegue dar uma mexida? Deu um piripaque? É. Não tá tendo aquela velocidade que eu tenho a necessidade, entendeu? Pode botar aqui. Botar ali? Calma aí. Calma aí, cadê, cadê, cadê? Aê, pô. Contratou pelo menos uma mecânica de boa, tá ligado? Só tem aqueles moleque trouxa do caralho, velho. Botar onde aqui? É, pode ser. Nossa, cadou nas costas aqui, peraí. Que isso, cara? Eu não consigo ficar... Eu só fico agachado, cara. Para. É nova aqui, trabalha há pouco tempo? Sou, sou auxiliar ainda. Ah, sim, sim. Não, mas seu patrão é gente boa. Eu já conversei com ele já. É, né? É, cara sinistra. Tá meio danificadinha ela aqui. Não gosta de pagar muito bem, não. É o quê? Dá um reparozinho aqui que tá meio... Sim, sim, sim. ... danificado. É, porque é... Dá uma quedinha feia com ela aí. Ah, então é sebração. Não, não, não. Não é esse nível, entendeu? Não é esse nível. É porque... Tô fazendo uma curvinha meio rápida. Esqueci que tinha que frear. Entendi. Safe, safe, safe. Vai, troncha. Vai, sete troncha aí logo. É o quê? Só o reparo mesmo, né? Só o reparo mesmo, né? Só eu equipar a Daniela ontem aqui. Já sugaram o meu dinheiro aqui já ontem. Quanto que ficou isso aí? Prontinho. Mil? Mil? Qual o pico? Gomes. Bônus? Gomes. Gônus? Gomes. Ah, tá. Caraca. Certinho? Certinho. Valeu, valeu, hein? Valeu, valeu. Cuidado aí, hein? Não, não. Dessa vez eu vou ficar de boa. Fica do caralho. Vai jogar praga em outro lugar, caralho. Chapéus coiteu, mano. Vambora, vambora, mano. Quanto dinheiro que a gente já tá aqui? 23 mil. 23 mil, mano. Vambora, vambora, hein? Tá chegando o cara aí. Isso é dele, hein? Cara, esse cara me falou uma coisa e me veio uma ideia do caralho na minha cabeça. Fala aí, irmão? E aí, monstro? Tranquilo. O que você falou lá, mano? Polícia invadiu lá o local? Cara, a polícia invadiu o bagulho lá. Veio muita gente, mano. Muita polícia? Muita, mano. Tinha papo de 100 policial, irmão. Quanto? Invadiram mais de 100, irmão. Invadiu, mas chegou atirando, matando todo mundo, matando morador. Irmão, uns tiveram que fugir do país. Eu fiquei por aí, mas consegui fugir na altura. Nossa. E aquela favela agora tá vazia? Vazia, irmão. Vazia. Entendi, entendi. Ninguém vai mais colar lá, não, mano. Mataram muita gente lá. Foi uma chacina, sabe? E agora tu tá na rua aí? Tô na pista, irmão. Pode crer. Mas aí que tá. A polícia entrou, limpou a área e meteu o pé? Como é que é a situação lá? Não, a polícia entrou e ficou lá, entendeu? Entendi. É que eu dei uma passadinha lá por agora e tava de boa, tá ligado? Não tem ninguém lá. É, eu passei lá também agora e tava meio que de boa, sabe? Mas qual é a situação de vocês? Eles vão tentar retomar? Já era? Como é que é? Então, a maioria fugiu do país. Uns morreu, sabe? Então... Ficou meio complicado. Acho que a gente vai deixar isso quieto mesmo, sabe? Pode crer, pode crer. Não sei que eu consigo, né? Até ir atrás de tudo. Eu tava precisando de uma cefata aí, mas... Ah, eu tenho. Você tem? Eu tenho, irmão. Eu tenho muita coisa, irmão. Muita coisa. Muita? Mas tem muita C4 ou muita... Muita coisa, irmão. Muita coisa? Isso é interessante. Eu guardava... Eu guardava tudo. Tipo, C4 e bolsa. Tem quantos, mais ou menos? Você acha? De alta, assim? Mais de 50. Prima 50. Mas tu tá disposto a vender algumas aí? Vai ficar com elas? Não é. Ué, a gente vende, ué. Eu tô precisando aí, pô. Pelo menos umas... Quanto que você tá vendendo? Uma mochila e a... A bolsa e a C4? Tá. A bolsa e a C4. Irmão, quantos que você precisa? Cara, pelo menos uns 15. Uns 15? Fechou, então. Irmão, tipo assim... Os 30 mil tá bom aí. Tá de boa, irmão. Tá fechado, sério. Aí faz o seguinte. Você consegue quanto, mais ou menos? Quando isso aí pra mim? Por agora? Sim, você consegue? Sim, sim, irmão. Cinco minutos aí eu já tô... Então demorou, então. Pega lá. Aí você me fala o local que eu vou lá e busco. Fechou. Já dá uma adiantada nisso aí de boa. Você tá precisando de algumas armas também? Pra garantir a sua segurança. Cara, provavelmente sim. Então por isso que eu já anotei seu contato aqui, tá ligado? Tá, irmão. Vou tomar seu local. Fechou? Entendi, demorou, irmão. Vai lá. Que aí eu te dou um toque. Demorou. Fechou. Vambora, vambora. É, irmão. Aquela favelinha chegou disponível, tiozão. E aquela favelinha pode gerar a grana muito mais rápida. Vocês já estão ligados como é que eu faço o esquema, tá ligado? Eu posso contratar uns caras, tá ligado? Eu vou ficar naquela favela pra gerar essa grana rapidamente. E aproveitar que ela não tem ninguém dentro, mano. Nossa senhora. Só tem que falar com aquele véio do caralho, velho. Eu vou ter que ligar pra ele. Pra dar essa ideia pra ele, tio. Vou movimentar, mano. Esse cara aqui é muito ruim, tá ligado? Não sabe movimentar os caras pra roubar essa parada, mano. A polícia tá muito forte, tá ligado? Eu vou ter que quebrar esse negócio de polícia forte, mano. Tem que deixar de jeito fraco, igual eu sempre fui, mano. A gente vai quebrar esse negócio. Ah, porra, então... Já veio no estilo? É, então. É muita coisa, né, se eu perder aqui. Se a polícia vir, tem que descarregar, né? Então, é meio pesado. Você consegue eu pegar quanta? Quinze. É, eu consigo. Quinze de queda. Tá na sua mão aí agora? Tá, tem alguma coisinha aqui dentro do carro também. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Pode ver, pode ver. Fica à vontade. Ó, como é que vem o carro? Rapaz, o carro daqui a pouco, na outra remessa, não é vindo de carro não. É vindo de moto, hein? Ué, ué, ué. Ó, tá sem a frente do carro já, pô. Ué, ó, doutor. Não foi combinado chegar com o carro inteiro. Entendi, entendi. Tá de boa. Pra cuidar, você bateu com a C4 e explodiu. Cadê, pô? Essa aí, ó. 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 Essa aí é pra tu aí. O que é isso aqui? Rapaz, essa daqui vai cantar, hein? Essa vai cantar. Essa aí é pra tu aí. Pra mostrar que eu também não tô brincando aqui não, tá ligado? Pode crer. Agora, eu acho que você vai ter que colocar na sua mão aí, entendeu? Tá, não. Deixa eu fazer... Calma aí, deixa eu ver aqui. Cara, o cara me deu uma R15. Eu acho que eu vou pagar também, né? Vai ficar dando parada assim, tio. Mas ele tá querendo alguma coisa em troca, tá ligado? Esse palhaço aqui não vai dar nada de graça, não. E eu acho que eu vou chamar ele pra fazer uma parada também, calma. Parada seguinte, agora falta só mais 30 bolsa, correto? Sim, tá dentro do carro. Tá, isso aí vai dar o quê? Um 100zão? Isso. Demorou, demorou. Você sabe que daria muito mais que isso, né? Daria quase uns 200 aí. É, eu não tô muito familiarizado como é o valor dessa parada. Daria perto de uns 200 aí, mas pelo menos o respeito é o que conta, entendeu? Vou ficar tranquilo aí. Entendi, entendi. Tá, safe. Pode ir lá, eu fico aqui e você vai lá. Rapidão, vamos lá. Vambora, hein? Caralho, FIAR R15, irmão. Isso vai cantar hoje, tá? Porque a gente acha que vai dominar aquele local hoje, aquela favela, tio. Eu só tenho que esperar o Russo aí porque eu preciso dos carinha aí também, tá ligado? Pra ajudar. Só pra dominar. Dominou, a gente vai começar a gerar muita grana naquele lugar, velho. Os caras não sabem gerar grana, a gente sabe. Qual que é o teu Pix? Mamãe de Wato. Tudo junto. Mamãe de Wato. Mamãe... É que a gente tem que colocar uns Pix meio diferenciados aí. Sem dúvida. Uma vez que eu coloquei um Pix fácil, é por isso que chegou. Chegou certinho? Aí, chegou, chegou. Ah, eita, a parada é o seguinte. Você falou que o plano vai ser hoje a reunião de vocês? Não, não. A gente vai deixar todo mundo hoje pra peste. Entendi. Mano, mas se eu te der uma ideia aqui, vocês realmente não vão voltar na favela lá? Não, não, mano. Não vai, né? Deixa eu te perguntar, mais tarde se eu precisar de vocês fazer uma parada, vocês vão estar aí? Toma aí, irmão. Tô aí sempre, irmão. Demorou. Durmo bem tarde. Eu só vou elaborar uma parada aqui e aí eu vou te fazer uma proposta também, de boa? Fechou, irmão. Tranquilão. Depois eu te dou um toque aí, hein? Tipo assim, não sei o que você vai falar não, mas tipo assim, tá eu e o irmão meu, fechou? Demorou, demorou. Qualquer coisa... Depois eu te dou um toque aí. Beleza? Fechou, mano. É nóis. Qualquer coisa você precisa, é nóis. Demorou. Ah, irmão, já tô planejando aqui, hein? A gente vai lá dar uma verificada naquela favela lá, tá ligado? A gente vai ver como é que ela tá. Isso aí já mudou até o meu plano, velho. Mudou o plano de uma coisa que eu ia fazer e já vou pensar nisso aí, velho. Porque na comunidade é muito mais rápido de juntar aquela grana, velho. É muito mais rápido, velho. Vambora, vambora. Vou guardar aqui. Já vamos lá na... Vamos pular na outra favela. Já vou comprar a C4 dos caras lá, nem vou gravar. E que eu já tô looteando a C4 de tudo aí já, tá ligado? Já tô pegando C4 pra caralho, que isso tá dando muito dinheiro na rua, velho. Então a gente vai fazer muita grana. Já volto. Mais ou menos umas 19, 20 horas vão começar a C4. 20 horas vai, geral, descer pra rua e estourar tudo. Primeiramente, nós vamos se organizar num pico. Tá ligado, tô ligado. Todos os criminosos aí pra trocar aquela ideia lá. Tô ligado, tô ligado. Trocando a ideia em mil graus, nós vamos separar os locais pra cada um separar, né? Uns caixinhos aí. Você tá com problema, parça? Acho que ele tá resgulgando com ele mesmo, tá ligado? É louco, caralho. Pode usar não, mano. Ué, que porra é essa, velho? Tô te falando. Tu nada. É o palhaço doido isso daí, filho. Pode se inscrever, mas tem que botar a máscara dele, pô. Mas aí vai ter aquela reuniãozinha, pá. É, vai ter reuniãozinha, pá. Nós vai esquematizar o bagulho. Todo mundo tem que tá pra rua na pista com uma PTzinha, porque nosso objetivo é estourar o bagulho e pegar o dinheiro e quebrar os coxos, entendeu? Entendi, é isso que é importante. Nossa, vai ser nesse mesmo horário que eles vão fazer isso, que eu vou invadir a favela lá e pegar ela. Entendi. E o da Atena quer ver o crime dominando também o bagulho aí, pá. É isso, pô. Pode polícia dominar o quê, irmão? Polícia tá forte? Vamos mostrar pra eles quem que tá forte nessa porra, tá ligado? Tá forte porque ninguém tomou essa atitude até hoje, pô. Entendeu? Se tivesse desde o início já, tá ligado? Se ele for nós pra fazer um resgate, pra nós trocar um tiro... Aí, Tonho, voltou de ré três vezes já daqui da comunidade a polícia, Tonho. Aí, pô. Isso que é importante, cara. É isso, irmão. Tá tudo se encaixando do jeito que eu queria. Vai todo mundo pra pista e a polícia vai ficar muito louca atrás desses caras, mano. É nesse horário que eu tomo aquela favela. Eu só tenho que juntar um grupo que não vai focar nisso aí, tá ligado? Que a gente toma aquela favela e já era, mano. Não tava nos meus planos, mas chegou essa mensagem, irmão. Parece que, tá ligado? Veio do Celtic. Aquilo ali é o meu local onde que eu consigo juntar muita grana muito rápido, cara. Eu precisava de um local fixo e eu achei agora. Vambora, hein? Vamo focar, hein? Preciso, senhor. A moto lá é sua? A moto lá fora? Sim, sim. Sim. Qual que é? Oi? Falta na retrovisãozinho. Tô aqui. Não entendi, senhor. Retrovisou a marca, pô. Tá faltando. Ah, então. É porque eu caí de moto, senhor. Quebrou, é. O retrovisor. Quebrou? Por isso que eu tô deitado aqui, ó. Na cama aqui, milagrosa aqui. Eu também. Mas eu vou levar na mecânica agora, entendeu? Aí eu devo montar lá no local de volta. Entendi, entendi. Tá debaixo do banco lá. Seu trouxa do caralho. Tô cheio de coisa errada aqui dentro daqui. Mano, eu caí de moto feio pra caralho. Não tava gravando aí. Eu tô aqui, tá ligado? Deitadão. Só esperando aqui, mano. 17,540. Esse trouxa do caralho, tio. Eu vou ter que ir lá na mecânica consertar de novo, velho. Valeu aí, doutor. Tranquilo? Eu vou lá consertar lá a moto lá. Valeu aí, hein? Seu trouxa do caralho. Não fala nada, não. Você tá ferrado hoje, irmão. Tá ferrado o que aconteceu contigo hoje. Ele não tá nem tendo ideia do que vai acontecer hoje. Deixa eu falar pro polícia ali. Olha, polícia. Olha, polícia. Já encheu o saco, já. Opa, senhor. E aí, meu chefe? Como eu falei com ele lá, eu vou lá consertar a moto lá pra botar o retrovisor lá. E a tua, essa moto aí? Essa aqui não, mas aquela lá sim. Irada, hein? Não, então essa daqui. É, então essa aí. Parece de filme, bicho. É, bichinha. Bichinha é rápido, hein, doutor. Pega quanto, na reta? Ah, eu sou um cara da lei. Eu peguei 120, entendeu? Parece motante. Entendi. Se ela pega mais do que isso, eu vou estar infringindo a lei, entendeu? Tá bom. Exatamente. Tá bom. Ué, igual a tu. É, mas é igual, pô. Só a moto é da minha. Acho que a dele tá faltando algumas coisas lá. Alguém deve ter roubado. Olha lá. Eu vi, eu vi. Tá um buraco embaixo do motor. Vambora, vambora. Sou um trouxa do caralho. Cheio de coisa errada aqui, tizão. Vambora. Olha eu de novo aí. E aí, o que que deu de errado com a moto? Tranquilo. Então, cair de novo com ela. Burra. Então isso quer dizer que o motor tá bom. É o que? Falei que você era bração. Então, é porque... Eu acho que foi a mecânica aí, entendeu? Que ela tá quebrando muito rápido aí a bota, hein? É, não. Até que você demorou pra vir aqui, ó. Então, é. Porque eu tava vindo pra cá e caí de novo, entendeu? Eu tive que ir no hospital ali agora. Mas tá difícil. Olha lá. Isso aí nem eu não, hein? Vai ficar de... Ó, você tava fumaçando, não. Rapaz, você chegou matando a moto. Não, não, não. 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 Só levei a moto pro corpo. Ah, foi ela aqui, ó. Ela que mexeu a última vez na moto. Eu tô falando desses big, big vencidos. Se for na marca de validade, até que dá, viu? É, aí, aí. Mas vem o ciclo. Pô, botou big, big na minha moto aí, hein, moço? Não, não. Entendi, entendi. Tomara que dê um ciclo ali, pô. Aquela fumaça não é coisa boa, não, hein? Tá ruim. Será que é falta de água? Tantas vezes que eu caí também com essa moto. Entendido que ele tá olhando ali, vai ensinar ele lá, pô. Acho que ele não sabe mexer naquilo, não, hein? Ó, ó, tá fazendo melo, já. Mexendo na moto quente. É, e tá bonito. Sem luva. Ah, tá pro luva, pelo menos, tá. Luva? Tá de novo, boa, boa, boa. Luva de churrasqueiro, mas tá tranquilo. É, isso. O que importa é isso aí, né? Seu trouxa do caralho. Tira a mão, deixa a mulher trabalhar aí, caralho. Porra, é mais delicado, tá ligado? Vê esse brutamonte do caralho botar a mão na minha moto, tipo. Cara, essa moto aí não tem polícia perto, não, velho. Essa moto aí pegou 418 na reta. Tá explicado, então, que você tá aqui, brutamonte. É, então. Mas só que ela freia muito rápido também, então... Ela é boa de curva? Se eu tô vivo ainda é por causa disso. É o que? É, se ela freia rápida, mas também... Boa de curva, reta. Ela é bem estável, entendeu? Olha o motorzão, olha o motorzão. Olha lá, fica até tremendo, olha. Pergunta. Aquele negócio ali atrás de tu, eu quero um turbo? Isso aqui, não, não é não. Isso aí, ok, transmissão? O que é isso aí? Eu não sei nada de peça de carro. Ou melhor, melhor, calma aí, calma aí, calma aí, porra. A outra ali me informou que é estagiária. Ela pode me falar o que é isso aí? Qual que é o nome daquela peça ali, moça? Ela tá fugindo lá, ó. Você contratou pessoa que não sabe aí, ó. Qual que é o nome, moça? Que peça, que peça? Essa peça aí, na sua frente. Na minha frente? Hã? Essa é muito fácil, transmissão. Hã? Hã? Sim, rapaz, ó. Ah, entendi. Parece até que alguém sofrou no seu ouvido, mas tá tranquilo. Rapaz, pior que essa, eu até queria ver, viu? Que ela vai passar pelo curso hoje. Ah, é hoje o curso? Ou seja, foi a primeira pergunta. Ó, aí, ó. Aí, agora você vai explicar pro policial por que minha moto não tem retrovisor, tá ligado? Porque eles mandaram a vontade, entendeu? Nossa. Eles mandaram, mas acho que eles estão indo embora. Não, não tá, não. Mas aí que tá, aí a gente vai pro culto aí. Pro culto? É. É explicar lá pros caras, mano. Se não, eles vão querer levar minha moto aí, entendeu? Qualquer coisa, nós tá colocando. Fala que essa moto é especial, que é só olhar pros lados, tá ligado? É só olhar pros lados, é? É, dá um jeito aí, você que é um mecânico, mas. Senão, eles vão não acreditar em mim, pô. Cheio de coisa errada aqui, vamos. E aí, Damante? Então, o senhor falou do retrovisor, aí eu queria que... que você ouvisse da do mecânica aí, entendeu? Fala aí, fala aí. Sobre isso aí. Coisa, seu policial, sobre o ângulo de fabricação, seu policial, tá sendo amarrado. Fica aí, irmão. Fica aí, irmão. É, porque nesse tempo, seu policial, eles não tinham nem desenvolvido o espelho ainda. Ele mencionou que o retrovisor é o pescoço, tá ligado? Só olha pro lado, pro outro, tá ligado? Pô, essa Honda aí é de 1940? Por aí, por aí. Aí, cara, acredita, sou trouxa. Não vai parar a tua não, caralho. Cheio de coisa errada aqui. Eu tenho a ideia aí, foi o neto de quem inventou a moto, ganhou a vida depois... Ah, mecânico, pra saber, essa moto é o que? É Honda? É uma Honda, bicho. É uma Honda, né? Esse é o mecânico, alguém pode me atender ou vocês vão ficar trocando ideia aí? Eu atendo, eu atendo, mocha, o que que precisa? Ah, tá nervoso, tá nervoso, gente. Ah, tá nervoso, chegou nervoso, você ouviu aí? Tá achando que... Tá achando que manda alguma coisa aí, pô. Não entendo no louco. Não, eu vou pagar pelo serviço, eu não tô aqui de graça, eu vou pagar. Ah, então eu faço pra tu, pô. Calma, pô, tá assadeado, pô. Ponto na mão rodinha aí, trocando ideia aí, mano, quero ver qual que é essa ideia. É que tu chegou com o som altão aí, ninguém entendeu o seu lado não, pô. Vou pagar de boa, pô. Não, mas eu desliguei o som, não desliguei não. Exato, irmão, calma, irmão. Basta agora, tá drogado, irmão. Calma, irmão, calma. Pois é, seu policial, logo você vê esse cidadão, aí você vai ter que lemparar se ele tá olhando pros lados. Porque, realmente, só na liguinha, papão espelho ali. Então tá de boa, né, policial? Tá, né, que tá, né, que porra. Tá safe, tá safe. Então tá tranquilo, então, olha lá. Ó o trabalho aí. Valeu, valeu, moço. Boa sorte aí, hein. Vai estudar aí, vai perder a prova aí hoje, hein. Vambora, sou um trouxa do caralho. O moleque chegou do nada e o bom loucão, tio. Vambora, vambora, mas agora eu vou dar um cortezão e eu já vou lá olhar a favela, tá ligado? Vamos olhar a favela, como é que a gente vai invadir ela, hein. Vambora, eu dou um corte aqui e já vou. Então, a parada é o seguinte. Você vai participar dessa parada que vai ter hoje aí na rua? Que parada. Ah, que parada, porra. Você já tá sabendo de alguma coisa aí? Lógico, porra. Ué, o que que tu falou, irmão? Ah, tem todo mundo, porra. Parada que vai ter um roubo aí na rua aí, né. Vai ter, irmão. Sou eu que tô organizando a parada. Tô ligado, tô ligado. Eu ia ligar o cê, mas cê tava depois do roubo lá, não sei se cê conseguiu roubar, não sei o que aconteceu. Nada, nada. Não é que errou a porra da 7C4 de novo. Ah, irmão. Aí sim, porra, mata esse cara, velho. Olha o prejuízo, quem deu? Cada kit é 6 mil. Tá maluco, eu compro esse risco. Pra mim é 6. Tá tranquilo, eu comprei 30 por 100. Não, não, só só. Ué, 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 ué. Foi bom demais, velho. Exatamente. Então, esse aqui é a parada. Vai ter essa parada aí hoje, mas eu fiquei sabendo de uma paradinha ontem que rolou, entendeu? Rolou uma paradinha ontem e eu acho que você com uma grana rápida, tá ligado? O que que aconteceu? Hum, tá. Tá aí, tem alguém aí? Tem alguém aí com você, com segurança e oi? Não, não tem ninguém aqui, não. Puta que parada. Por que? Não, ele tá na rua, ele tá na rua. Tem, tem arma, porra. Eu mesmo tô de Glock aqui. Tá, só pra ele seguir nós, tá ligado? Que eu vou mostrar pra você um localzinho. Aí você vai bater o olho e talvez você vai entender. Você tá armado? Não, tem nada aqui não. Por isso que eu tô perguntando pros caras. Então, eu vou guardar a Glock? Quê? Deixa eu ligar aqui. Então, eu vou guardar a Glock, eu tô armado. É, é. Eu não tô tirando mais arma não, velho. Depois do mano ter comediado a minha irmã lá, eu não fico sem arma não. Você tá com o porte? Tô com o porte, porra, nenhum, meu irmão. Eu tava no melhor guarda, porra. Eu quero mostrar um negócio, um lugarzinho ali pra você. Tá, o negócio é o seguinte. Hoje eu conversei com o cara, tá ligado? Conversei com o cara e... Foi até os caras que eu falei pra você que eu comprei 30 C4. Certo. Aí eu tava conversando com ele, pá, e do nada ele soltou que essa comunidade aqui foi invadida. Pela polícia. Certo. E foi dominada. Foi, foi. Exatamente. Tô sabendo, mas não sabia que... Eles saíram daí? É, então, é isso que eu perguntei pra eles. E, mas você vai voltar? Eles falaram que não, tá ligado? Eles falaram que não ia voltar, tava ele e o amigo dele só, o resto foi tudo preso, que não sei o quê. E aí eu botei na minha cabeça, cara. Eu acho que isso aqui é um bom local pra arrumar o dinheiro fácil, hein? Com certeza, mano. É. Você mais do que não vai ter experiência nisso aí. Exatamente. Aqui dá pra ajudar uma grana boa. Mas você tá pensando em quê? Então, aí é que tá. Isso tem que ser rápido se for pra fazer. Você tá ligado que vai ter a parada hoje. Aham, vai. A polícia vai ficar doida pra onde? Vai. Pra rua, tá ligado? Ela vai ficar... Aham, vai. Então, essa favela vai tá o quê? Vazia, tá ligado? Vai tá vazia. Eu creio, mas... O que eu tava querendo da sua ajuda? Armar uns caras, tá ligado? Sei lá quantas. Isso aí você vê aí, mais ou menos quantas que tiver. Certo. Enquanto os caras estiverem estourando os caixas, essas paradas na rua, a gente invadir esse local aqui só pra tomar, tá ligado? Depois eu dou o meu jeito, tá ligado? Só queria ajuda só pra tomar o local aqui. Dominou o local, aí eu vou atrás, tá ligado? Do pessoal pra ficar ali. E aí, é o seguinte, você falou que tem uns caras atrás de tu. Ah, mano, é mais tá mexendo com o que não deve, velho. Eu já ouvi a coisa até sobre o tsunami. É, então. Então, é pior ainda, entendeu? Tem coisa bem estranha acontecendo. Isso é pior ainda. Então, o que eu tô falando? Ou monta, fica naquele local, monta uma quantidade de gente louca ali naquele lugar ali, tá ligado? Bota os caras armadão. Exatamente. E aí, velho. Qualquer um, a gente pega e passa, pô. Você quer o que? Você quer produzir? Você quer fazer o que? Vender de tudo? Você quer o que? Não, aí é o seguinte. Ali, meu foco vai ser juntar grana, tá ligado? Mas... O meu, eu vou ter problema com a polícia. Restante não. O que é que é, patrão? Só seguir mesmo, troto. É... O que eu vou focar é só pegar dinheiro na rua, tá ligado? E a guerra vai ser contra a polícia. Agora, se alguém bater de frente aí, vai ser também contra o cara, tá ligado? Entende? Então, o seu foco é chegar ali e fazer seu dinheiro do jeito que tiver que fazer. Exatamente. Pô, se você quer vender droga, você vai vender droga. Exato. Você quer uma comunidade, mas não quer um compromisso com a comunidade, né? Por aí, por aí. Mas vai ter esse compromisso. Basicamente, você quer ficar livre, sem obrigações de comunidade, né? Igual o pessoal sempre tem, né? Exatamente, exatamente. Entendi. Mas dá pra juntar uma quantidade de pessoal boa naquele local ali. Dá, dá. Posso pra preencher o local, mandar meus meninos ficarem lá só ajudando na... Entendeu? Por enquanto, enquanto você tem pouco. Esse cara lá de morador, tomando conta. Exatamente. Ajuda a levantar, depois eles vão pro cojo da rua. Entendi. Interessante, hein? Vai usar o ataque pra fazer um outro ataque. E que lugar é esse aqui? Alto escola? Então, parece que é alto escola, né? Só que tá fechado. Dá bem, né? Dá bem, porque senão eu ia ter que fuzilar esse lugar aí. Tá arrancando meu dinheiro, porra? Então, vai ter que fazer um ataque ali. Eu já sou alto escola, caralho. Não, vai ter que fazer um ataque ali, né, meu irmão? Então, o que você acha aí? Dá pra gente fazer isso aí? Dá, dá. Não tem problema nenhum. É, porque eu conversei com o cara, tá ligado? Ele falou que não vai voltar. Eu ia até conversar com ele, talvez, porque ele tá em dois, tá ligado? Ele já voltava pra ficar o tempinho ali. Exatamente. Ele já voltava pra ficar o tempinho ali. Ele já voltava pra ficar o tempinho ali, exatamente. O cara é gente boa, tá ligado? Eu conheço. Os dois aí que eram a cabeça daquela favela. Eu vou reunir com esses meninos aí e vou falar, já vou dar a missão de hoje pra eles... É, não vai pra pista, eles vão ficar comigo ali. Eu vou falar o que a gente vai falar. Eita porra! Esse negócio que é o sozinho, tio. Esse negócio que é o sozinho, hein? Tá tranquilo, tá. Viu? Mas aí, a parada é que é bom quando os caras começarem a já estourar na rua, tá ligado? A gente receber informação que os caras já estão estourando na rua, a gente já vai todo mundo direto pra favela lá, tá ligado? O cara já domina aquele lugar ali, dominando e gente, porque aquele lugar é um bom local estratégico, pô, aquele lugar ali tem que ir. Eu não sei como os caras não conseguem movimentar dinheiro naquele lugar ali, não, velho, velho. Mas é gente emocionada que mexe com quem não deve mexer, entendeu? Aí o que que aconteceu? Mexeu com o governador, o governador foi lá e com a comunidade, tá ligado? Foi lá com tudo pra cima, chamou polícia os caras e expulsou todo mundo de lá. Os caras davam dinheiro, mano, os caras eram bons. E ele vai ter que fornecer as armas depois também, porque pra comprar essas forras, é lógico, vai ser bom pra ele também, isso, pô. Vamos pra nós, hein. Acho que vai ser bom pra ele, ele tá querendo mostrar poder aí pra comunidade, ele vai lá, visita a comunidade, tira foto. Ele falou isso com você, que quer poder com a comunidade? Não, mas ele tá querendo aí, tá ligado? Politicagem, será? É lógico que é politicagem, pô. Ah, então tá bom, é isso. Aí, mas, isso aí ele nem sabe ainda, eu tô querendo falar com ele, mas não aparece essa forra. É, não, não. Mas você citou, mas isso aí não tem problema dele saber não, que o importante é ele recuperar a grana dele, né? Agora, do jeito que for, aí o problema é meu, tá ligado? Aí, tão lá pra 7 horas, a gente tá por aí? Tá, você vem aqui nos armas de R15, não vai. Então, você sabe que eu consigo transformar esse dinheiro sujo seu em dinheiro limpo facinho, né? Você sabe que eu consigo transformar esse dinheirinho em um objeto valioso, você sabe. É, tá, eu vou jogar 13 bilhos na sua peça. É, mas você sabe que comigo ninguém vai aprender minhas fichas não, né? Eu posso transformar isso em fiche e depois... Ué, irmão, vai dar quantas milhares de fichas? Ah, ficha é bom, caralho, tá ligado? E mais? Você vai ficar trocando ficha lá, o que, um dia inteiro? Nada, isso aí é rápido, isso aí é rápido, pô. É um esquema bom, eu tô até pensando nisso mesmo. Ah, tô com a ideia boa nisso aqui já. Tá, pô, tá pegando fogo aí, eu achei, véi. Nossa, vai dar merda aí, saindo faísca em tudo, véi. Caralho. Guys, é o seguinte, hein. Antes de invadir, você sabe o que a gente sempre tem que fazer. Verificar o local. Ixi, eu não consegui entrar em serviço, não. Peguei o carro aqui, tio. Peguei o carro. Só precisa de um carro. Eu vou fazer o seguinte, eu só vou encher uma vez aqui, calma aí. Deixa eu encher aqui, eu vou botar um botijão só, tá ligado? Eu vou botar um botijão, cara. Tom, vai ter que ir só um. Pega o carro, vai dar rei aqui. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Não, calma aí, calma aí, só abrir aí a parte de trás. Do pit stop de fábula 1? A gente vai trocar pneu de algum carro agora, cara? Tom, mano, isso aqui tá sinistro, cara. Meu Deus do céu. A nossa equipe, a Atomic. Já explica pra ele o que a gente vai fazer aí. Tá, Tove, que tal. Menor, é o seguinte, mano. Não vai... Vou falar tudo, né? Dá nada mais, né? É, vou falar, vou falar. Menor, então não vai na comunidade. Só que a gente precisa que você fique observando pra nós lá se tá vindo alguém. Entendeu? Você vai subir na laje lá, ficar de quebrada. A gente vai ver o que a gente faz com aquela favela ali, tá? A antiga dos França lá, beleza? Não tá indo lá na missão de ver se tem alguém armado, se tem alguém tomando conta lá. Se a polícia tá lá, entendeu? Se a polícia também, igual ele falou. Se a polícia colou lá ontem, é bom porque... Não vai ter ninguém lá. É, hoje. Exatamente, colou ontem, é por isso que os caras já não... Fica de olho em tudo, tá? Menor, pra nós que não vai evitar. Mas fica de um jeito que você enxerga onde a gente tá indo. Exatamente. E também quem tá vindo, entendeu? É, se qualquer coisa você ver, você já dá um toque no rádio. Tá, vamos mudar de rádio aí? Solta nada não, que mais tarde eu tenho um plano, tá? Não solta nada pra ninguém. Tá vindo o carro lá atrás. Tá, é o seguinte, ó. Vou fazer o primeiro... Ah, calma, isso. Carreia, deixa eu passar, deixa eu passar. Pam, pam, pam. Tranquilinho, tranquilinho. Ih, que porraço. Que peixe que esse cara fez? Vem atrás, vem atrás aí. Ó, o outro é polícia. Calma, calma, deixa a polícia vim. Deixa a polícia... Ó, o cara viu a polícia aí. Ih, essa polícia vai vir parar nós. Calma, calma, deixa eu vir. Deixa eu vir, deixa eu vir. Vamos verificar essa parte de baixo aqui primeiro. Ah, aqui eu tenho uma casa aqui, tá suave. Você tem casa aqui? Oxi, tem casa em tudo que eu tenho favela. Ai, parece que tá derreter a pano nesse lugar aí, velho. Calma aí. Fá olhando, vá olhando. Tá meio curvo, né? Igual o Nascar lá, o Nascar. Exatamente. É que aqui a favela foi construída no morro, né? E ela tem essas inclinações pra direita. Cara, essa favela tem muito lugar de entrada e saída. Tem como subir pela direita ali não, né? Tem por aqui, ó. Tem como subir aí? Não, tem como esconder, deixa eu ver. Aí vai reta aí. Tá, mano, não tem não. Esse carrinho veio aqui só pra isso aqui não. Tá, é o seguinte. É, dá pra entrar pela favela por esse lugarzinho, não dá não? Dá. Por aqui por baixo? Dá, por aí com certeza. Eu acho que dá pra aqui, ó. Reunir o pessoal aqui nessa região aqui, ó. Reúne eles nessa região, ó. E começa a progredir por aqui, eu acho que é melhor. É, aí é bem melhor. Bem escondidinho, tá ligado? Vai tomando e subindo. Deixa eu ver. É, pra subir, o que dá pra fazer? Você quer que todos vão pela direita ou dá pra... Pela esquerda tá fechada, né? Eu acho que não dá pra passar pela esquerda ali não, tá fechada. Acho que é melhor subir todo mundo pela rua aqui, ó. Sobe todo mundo pela rua. Olha, ele não tem acesso não, vai ter que ir pela rua. O que você acha, uma equipe vir por baixo e outra por cima, pra se encontrar no meio? Tem uma entrada lá em cima, ó. Só que a equipe vai ser pequena, mas é bom. Pode ser, vem um pelotar que você se encontra no campo, sei lá, algum lugar. Exato, exato. Assim, ó. Aquela entrada sai aqui, ó. Menor, a parada é o seguinte, agora tu vai achar uma laje e ficar no alto aí, mano. Só pra olhar. Chegou a minha hora de brilhar. Usar meu dom de 007. Vai lá. Guys, a gente vai verificar agora a favela aqui. Eu não sou, tá ligado? Eu tô só fingindo. Deixa eu deixar isso aqui aberto, rapaz. É. Tá, onde a gente começa? Pela direita ou esquerda? Então, irmão, a gente já pode abrir essa portinha aqui, ó. É, o que que tem essa portinha? O que que é isso? Não sei não. Oba! Opa! Vamos voltar. Caralho. Vamos voltar. Acho que é aqui. Pô, mas se isso aqui for o que eu tô pensando, é burro, velho. Deixar as paradas nesse lugar de frente pra entrada? Produção. Aí é osso, hein? Olha aqui, chega aí. Olha pra que escoqueira lá no alto. Olha lá. Olha a visão. A polícia pega o de lá, tá ligado? Olha lá. De frente, olha. Eles ficam de lá de binóculo. Pega o binóculo aí. Pronto, tô no local bom. Às vezes tem um civilzão fitando lá. Deve ter, pô. Provavelmente ele deve ser dono daquelas casas tudo. Aqui eu já tô fitando, eu já tenho também fitar onde que eu vou guardar uns um bocadinho, né? De cara assim, vai ficar lindo. Cuidado é cair aí, caralho. Não, relaxa. Eu tenho minhas técnicas. Eu já estudei parkour, sabia? É, mas qualquer coisa você tá querendo levar gás pro morador, tá ligado? Porque a gente não sabe se tem polícia aqui dentro não, cara. Barulho de moto. Beleza, eu tô aqui, tô vigiando. Barulho de moto em volta aqui, cuidado. Beleza, sei lá no viaduto, passou vazado, que é o lugarzinho que eles gostam de atendimento. Como é que esse cara consegue perder esse lugar aqui, cara? Ué, irmão, o que eu te falo, velho? Os meninos devem ter dado um vacino muito grande, viu? Pro governador ter acabado com responder o humano aqui. Tem o corredor pela direita ali. Só responder o humano aqui. Tá, tá. A gente tá verificando, galera, pra ver se não tem polícia aqui, ó. Ó, tá limpa a região, pá. E a gente vai invadir, tá ligado? Vou olhar por alto aqui, vou ver se tem polícia. Boa. Tá, a gente já olhou tudo, tá preciso que olhar. Vou deixar lá na garagem. Aham, aham. Bom, bora, galera, a parada é o seguinte, a gente já verificou tudo, sabe como é que vai ser a invasão e vocês vão ver amanhã, galera, essa invasão, hein? A gente vai tomar esse local aqui. Como é que é? Trocar essa roupa. Não, exatamente, mas a gente vai jogar, a gente vai guardar esse carro aqui primeiro, né? Se a polícia parar, nós é corredor. Pô, então, filha, a gente é entregador de gás ou duto. Não, senão ela parar, nós, num carro, né? Entendi, entendi. Mas é, como é que fala aqueles caras que trocam pneu borracheiro? Cala a boca, moleque truxo do caralho. Borracheiro da franagem. Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E amanhã vocês vão ver, mano. A confusão que vai dar nessa cidade. E a confusão que vai dar na hora que a gente tiver, que a gente vai invadir e vai tomar aquela favela. E a gente vai conseguir pegar nosso dinheiro no Mahato. Valeu, falou e fui, mano. E aí E aí